Oi pessoal do canal, tudo bom? No vídeo de hoje Eu vou trocar a embreagem da minha bis Por que que eu vou fazer isso? Pra quem acompanha o canal Sabe que eu comprei essa bis no leilão Fiz ela funcionado Comentei, usei um tempo, ela ficou parada Esses dias que eu botei pra funcionar de novo Faz uns 4 meses que tá parada Mas eu já parei ela porque Uma que tava próxima da troca do óleo Eu queria limpar ali a peneirinha e o filtro Vocês já vão ter visto no outro vídeo E outra que Logo nos primeiros KM Ela começou a patinar De terceira e de quarta Por exemplo, eu passava a terceira Ela subia o giro Mas a moto não desenvolvia, não ganhava velocidade E a quarta também Ela começou também na segunda Pra começar o serviço A primeira coisa que eu vou fazer É esgotar o óleo dela Porque como eu vou tirar a tampa Aqui do motor Eu preciso descer o óleo Porque aqui tudo tem óleo Depois que eu esgotar o óleo Eu vou tirar esse escudo Porque ele é ligado aqui ao protetor de pernas Vou tirar o protetor de pernas dela Pra liberar essa parte Também vou soltar O pedal de partida Até porque eu já ia precisar mesmo Porque ele tá vazando Tem que trocar esse retentor E depois vou soltar o protetor de pé Aqui A pedaleira Não sei como é que chama Apoio de pé Só vai ficar o cavalete E vou tirar o escape Tem que soltar esses Dois parafusos aqui também A única coisa que vai ficar aqui É o cavalete Que ela vai ficar apoiada Que ele não atrapalhe Ele é aqui pra trás E o pedal do freio O resto aqui Nós vamos dar uma limpada Pra escoar o óleo Aqui embaixo tem dois parafusos Esse inclinado menor Que é o tensor da corrente E esse maior aqui No meu caso ele é um 19 Porque no meu caso Tem motos que já pode ter sido feito rosca Alguma coisa E mudou a medida Inclusive a minha Mas eu acho que isso aqui ainda é original Então eu vou pôr a chave aqui E vou desapertar ele Enquanto o óleo escorre Eu vou soltar seis parafusos Philips Três de um lado E três do outro Pra remover o escudo da moto Depois eu vou soltar Esse Philips desse lado E ali do outro Um Philips desse lado aqui E do outro E esse sextavado aqui Dez milímetros Um cada lado Pra tirar o protetor de pernas Outra coisa que é interessante Peguei outro pote de sorvete Já limpei O parafuso do bujão Limpei mais ou menos De polímer melhor Peguei um pano também Pra poder ir organizando as coisas Se não perder nada Bom, agora eu vou soltar o pedal Pra isso eu vou usar uma chave 10 Mas tem até um espaço aqui Com o pedal fora Agora eu vou soltar o apoio de pé E aqui embaixo Ele tem quatro parafusos Treze milímetros Deixa eu focar Um Dois, três Quatro Agora com o apoio de pé E o pezinho lá Já estão soltos Eu vou soltar esses dois parafusos 10 Para depois soltar o suporte Aqui do escapamento E tirar ele fora Aqui Em vez de eu soltar aqui embaixo Os dois suportes Eu vou soltar esse 12 E esse 17 Assim já Já sai a peça toda Esse aqui do eixo rodou Então vou ter que segurar lá do outro lado também Soltou Agora eu tenho que tirar ele aqui Do pedal do freio De onde que ele está enroscado Deixa eu Abrir a imagem Aí Aqui Também poderia ter soltado o freio lá atrás Ele desceria mais Depois que eu soltei tudo aqui Que eu fiquei livre Eu já soltei esses oito Na verdade eu fui filmar Mas Isso aqui está Olha como é que está Extremamente apertado Só essa daqui que saiu fácil Eu deixei no lugar Porque Cada um aqui é uma medida Esse do meio Ele é médio Esse aqui No canto Ele já é mais longo Olha como ele é Esse de cá Ele já é pequeno São oito ao todo Esse outro aqui Já é igual ao outro também Já é menor Esse de baixo Mesma coisa O outro aqui do meio Também O outro aqui Também E esse aqui é compridão Então tem que ficar atento a isso Para depois não montar errado Bom Agora chegou a hora de eu soltar a tampa Para eu soltar Como ela está bem firme aqui Vou tirar a vareta aqui primeiro Só vou desrosquear Vou desrosquear ela Só Deixar ela no lugar Posso usar um martelo Desde daqui De tecneel Ou de borracha Estilo azulejista E batendo assim Outra coisa que eu também posso fazer É pegar uma madeira E ir dando Umas pancadinhas de leve E vibrando ele Para não quebrar isso aqui Soltou Soltei a porca do varão do freio Encaixei uma chave aqui na engrenagem Até porque isso aqui é só Philips Não está fazendo muita força Olha ela ali Para travar Tem que ir dando Pequenos trancos na mão Para ele soltar Soltou Olha que interessante Tem essa bandeja Eu vou Tinha que postar a peça aqui Mas depois eu monto certo Tirar ela fora Fica mais fácil Tem a bandeja aqui E conforme vai girando Ele pega óleo Para lubrificar os discos Não é mais original Mexido pelo menos foi Porque tem marca de chave ali Dá para ver o amassado Na porca Então agora eu vou levantar Essas Essas abas aqui Para liberar essa porca E poder soltar ela Coisa interessante Ela está com bem pouca folga Então não está presa Nem nada E aí Se inscreve no canal Até a próxima E aí 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 vocês puderam ver que eu soltei isso aqui na base da marreta não é certo não mas a chave tava muito caro eu comprei uma só são duas uma 24 17 17 é que vai ali o seu ponto saiu como é que ela tá arranhada por dentro ó nova ela é lisa agora que eu tirei as pastilhas aqui eu vou soltar essa para que isso daqui venha junto ele fica preso então só sai as duas juntos é a única que precisa de chave que não sai batendo aliás até pode sair mas é bem complicado que a chave que eu comprei para acabar de ajudar ela ainda veio muito larga porque tem esse rolamento o rolamento vai aqui só pegar e puxar ele e agora ela entra aqui assim que que eu fiz eu peguei soltei essas molas tudo aqui esses quatro parafusos um saco e e aí fui ali no césar meu vizinho ele é torneiro ele emprestou o esmeril e eu fui desbastando levei essa peça e agora eu montei de volta para travar a engrenagem para soltar e agora ela entra dentro que aqui não entrava por conta desse desse ressalto aqui que é o limitador do rolamento agora vou por a chave aqui usar uma alavanca encaixar ela aqui dentro chave chata de encaixar não sei se é por causa da qualidade aí a chave por até ele por baixo e soltou que bom que tudo aqui tá muito apertado não sei se é bom beijos tá normal e aí e aí e aí e aí e agora veio e aí eu tô Aí Depois de dois dias Chegaram as peças novas Então a primeira É a embreagem primária Ou a embreagem centrífuga É da marca Smartfox Que eu comprei Que tem o código tudo dela Custou R$165 Vou mostrar para vocês Depois nós vamos comparar com a peça original Antiga Então essa aqui é a taça Vem como que ela é Essa parte que se mexe O que eu notei de diferença de cara aqui Essa daqui ela é própria Para bis de 2002 A 2005 Se vocês olharem aqui Por que que eu estou dizendo isso? Tem uma diferença nessa distância aqui De 98 a 2001 E de 2002 a 2005 Então Ela veio também Com as pastilhas Olha as pastilhas Como tem bem Mais material Que é esse preto Legal E junto Ela encaixa aqui dentro Para um lado ela gira livre Para o outro não Aqui Ela gira livre E para o outro aqui não E junto também veio Essa arruela Arruela de encosto Essa daqui É a embreagem secundária Ou o platô E os discos Vou pausar aqui Que eu não tinha aberto Então aqui está O platô com os discos Olha os discos novos 4 molas 4 molas Porque tem de 3 molas Também É da R1 Essas marcas De peça De moto Para mim é muito É algo muito novo Mas A variação de preço Ela é enorme Essa daqui custou R$65 Então as duas aqui R$230 Eu cheguei a ver Da Scud Eu vejo muita gente Falar bem O kit completo Quase R$600 Acho que R$587 R$597 Eu cheguei a ver Só essa peça aqui Da Ramp R$300 Essa daqui eu não achei Nem pelo código Eu cheguei a ver Da Cobreck Que eu conheço muito Por produzir Pastilhas e lonas De freio R$150 Só essa peça E vi outras marcas Também E acabou que eu comprei Essa daqui Porque Depois de muito Revirar a internet Eu pesquisei um pouco Sobre essa Smart Fox Vi uns falando bem Outros mais ou menos Resolvi tentar Porque Senão ia ficar muito salgado Também o preço Então Outras pessoas Também me sugeriram De comprar Só o platô novo E passar Uma lixa Nos espaçadores E montar discos novos Ou disco Ramp Disco Cobreck Outras marcas Disco Scud Também falaram Vi em alguns lugares Que o pessoal Compra essa peça nova Mas tira E monta as molas Originais Que dão mais tensão Enfim O mundo das motos Principalmente As motos de acesso É uma coisa Meio Meio complicado Pelo que eu andei vendo Porque Tem muita peça No mercado Mas Também tem muita peça Duvidosa A gente tem que ir Experimentando Um fala bem Outro fala mal É No mundo automotivo No mundo dos carros Isso é Um pouco Mais fácil Pelo menos Na minha opinião Talvez seja Porque eu estou acostumado A mexer mais com o carro Um outro detalhe Esse disco aqui Vocês podem lembrar Quando ele estava Imerso lá na bandejinha Ele trabalha Banhada a óleo Então O que eu vou fazer Eu peguei mais um pote De sorvete Esse já é o terceiro Do vídeo Vou pôr ele aqui Vou pegar o óleo novo Que eu vou pôr no motor O pessoal pede Para deixar aí Meia hora Uma hora Mas eu vou deixar De um dia para o outro Até porque eu não vou montar agora Para vocês vai passar Em questão de segundos Mas Para mim vai Agora é um final de tarde Vou montar só amanhã Então eu vou pegar ele aqui E vamos tocar óleo nele Cobrir ele de óleo Aqui está Tulipa nova Tulipa antiga Original Pastilhas antigas Pastilhas novas Vamos começar comparando As duas Tem os dois furos Os rebites Tudo São bem semelhantes A altura delas Também Bem semelhante Comparar aqui Para vocês verem Deixa eu alinhar Uma com a outra Aí Só que a antiga Ela tem esse Aqui Aqui Essa peça Você dá um pouco De tensão Na mola Estão vendo aqui E ela Chega no ponto Enquanto essa daqui Provavelmente é só Dar um Cadê 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 Só Dar um chego Nela aqui Mas ela não tem o rebaixo Por dentro Por dentro Como que elas são Uma lisa Outra toda Estreada Os pastilhas Essa daqui A nova Tem uma Trava inteira Para segurar Ela alinhada Parece Chegar mais aqui Nova Antiga E aqui Como que Elas são Hoje é outro dia Então Vamos começar a montar A embreagem Da bis Eu só não limpei Essa tampa Porque ela estava Aqui protegendo E estava coberta Antes de montar Eu organizei Tudo aqui Então está aqui A embreagem Está de molho Até Desde ontem Está o rolamento Da embreagem Ele também Olha lá no canto As peças Jogo de juntos Que eu vou usar Paguei 20 reais E o litro do óleo Na época Acho que custou 22 Faz um tempo Que está aqui Hoje está quase 30 E antes disso Eu também organizei Tudo aqui Então Vindo de lá Para cá Seis parafusos Do escudo Os parafusos Do protetor De perna Os parafusos Da tampa Do motor Pedal de partida Com o parafuso Os parafusos Do apoio de pé A bacia O defletor De óleo Com seus parafusos Peneirinha Bujão do cárter As pecinhas Que vão para engatar O câmbio A engrenagem secundária Onde vai encaixar O platô O filtro A tampa Do filtro centrífugo As arruelas A 17 e a 24 E essa daqui Depois eu vou jogar Alguma coisa Que depois que eu lavei Pegou um pouco de ferrugem E a embreagem Primária nova Junto com a secundária Que eu já mostrei Agora que está tudo organizado Para não me perder Partiu montar Aqui tem essa arruela De encosto Nem mexi nela Porque ela está limpa Então deixei ela ali Essas peças Eu estou mostrando Para vocês Só por mostrar Porque eu não vou mexer Não veio no kit novo Mas se no kit de vocês Vier Ó Ela chega ali Por primeiro Essa arruela de nylon Depois vem essa arruela Maior Chega aqui Nesse espaço Tem um Uma cava aqui Quando chega aqui Ela gira Ela movimenta Aqui Ó Ela movimentando Por que isso? Essa arruela aqui Tem uns dentes Deixa eu tirar o espaçador E mostrar Ó os dentes dela Vou focar aqui Aí Ó Agora vamos focar lá de volta Encaixar ela Então ela vem aqui E aí ela só entra Se essa peça girar Se essa peça continuar assim Aqui ó Ela não vai Pronto Agora vamos pôr a bucha Manual pede para pôr óleo Eu até ia pôr Mas já tem óleo aí Então não vai precisar tanto Feito Aqui está a arruela também Agora eu vou encaixar A embreagem Para encaixar a embreagem Tem que entrar tudo junto Isso aqui é tudo Amarrado Então Aqui Tem a taça Esse dente de cá Ele tem que alinhar ali Assim ó Ele tem uma mola Estão vendo? No original Como eu mostrei para vocês Ele tem essa cava dos dois lados Para alinhar E no manual de serviço Também mostra isso Então para dar um pouquinho De Que essa mola Ela tem uma tensão Se eu deixar aqui A mola ela não volta Então eu alinho ele aqui Vai dar a mesma tensão Do original Que eu comparei Aqui está a engrenagem secundária Vou pegar aqui agora Do óleo Estou com a Só dar um sacode na mão Mas a minha mão Ela está limpa Para não contaminar o óleo Ó Não me engano Eu vou deixar escorrer um pouco Agora que deu uma escorrida Vamos pôr ela Aqui Pronto Vestiu Secar a mão Tirar esse óleo Para cá Para não sujar Feito isso Então agora ela vai vir Aqui Assim E agora Vou pegar Vou acertar ele Aqui Com aquela Cava ali Assim E vou encaixar ele Lá dentro Agora com o conjunto montado Se eu soltar aqui Ela volta um pouco Chegando aqui Ela já acerta Um outro detalhe Que eu vou fazer Antes de encaixar É pôr um pouco de óleo Aqui dentro Assim Porque isso aqui Trabalha lubrificado Olha os furos Ali do Do eixo Cheio de óleo Aí pronto E vou pôr um pouco Aqui também Perfeito Bora encaixar Cadê o taio 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 Aqui Ó Se eu tiro Ele pula fora E se eu encaixo Ele entra ali E se eu Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Está no lugar. Olha lá. Agora que ela já está no lugar. E a primeira coisa que eu vou fazer é apertar os dois parafusos 10 que seguram essa bandeja. São esses dois aqui. Então vai um aqui e outro para cá. Agora que já está as duas no lugar e com a placa fixada, coloquei um pouco de óleo aqui dentro, umas duas colheres. E ó, conferir se não está pegando. Olha o óleo subindo ali. Beleza. Agora tem essas duas arruelas, uma de cada eixo. E elas têm escrito aqui, outside. São iguais, ó. Uma delas vai aqui junto com a porca 17. Entra aí. Perfeito. Agora eu vou pôr a porca. Aqui a porca eu vou pôr na chave castelo. Depois que eu montar aqui, vou dar um aperto final. Agora eu vou mexer na primária. Para montar a embreagem primária, veio junto aqui essa peça. Que na original não tinha. Isso aqui é uma roela espaçadora. Eu tentei montar sem ela e ficou presa aqui a embreagem. Tanto que ela encaixa justo ali dentro. E ela encaixa justo aqui, ó. Ela dá na medida. Então eu penso que seja aqui. Pôr ela aqui. Pôr a sapata. E ela dá uma folguinha. Que sem essa arruela não existe. A arruelinha de garra. Acertei aqui essa garra também. Que ela vai num desses chanfros aqui. Ali. Pôr ela aqui. Travou, ó. Ela fica aqui assim. Aí outra arruela daquela escrito outside. E a chave 24. Agora ela gira livrinho. Do outro jeito não tava girando. Ó. Fica uma folguinha. Legal. Agora eu vou travar a engrenagem. Pra apertar essa. Baixar as garras. E aí apertar aquela. Que aquela daí ela usa a própria força da mola ali do platô. O manual da BIS diz que o torque aqui é de 4,2 newton. 4,2 quilos. Vou deixar a foto pra vocês verem. Negar o foguinho. Dá pra chegar uma boquinha. Perfeito. Agora vamos baixar essas travinhas. Aqui. Aqui. Uma pequena folga. E girando. Aqui. 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 Agora vamos pegar aqui. Pôr aqui pra travar. Fazer uma pequena alavanca. Olha como ficou a embreagem. A porca lá. Aqui. Travado. Aqui atrás as engrenagens. Como é que ela fica com detalhinho de folga só. Aqui ó. Isso aqui é padrão. Girando livre. Livre. Pôr rolamento aqui agora. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. E pra montar o filtro centrífugo Eu vou pegar uma junta Aqui do jogo de junta Se for só a junta daqui E a do motor Vem de separada, é barato Essa daqui eu paguei 20 reais Se eu precisar pra mais alguma coisa É interessante Aqui é a junta do filtro centrífugo Ela vai aqui assim Opa Vou pôr ela certa Aqui ó Os furinhos dela Se eu quiser que ela fique no lugar É só eu passar um pouquinho de ó Que só junta aqui é pra isso mesmo Ó Passa aqui assim Já vai pegar e vai grudar ela aqui Tá no lugar Aqui também já tá com um pouco de óleo Não é só eu passar um pouco de óleo Não é só eu passar um pouco de óleo Não é só eu passar um pouco de óleo Feito Agora que eu já limpei tudo em volta Já era pra eu ter feito isso antes Aí peguei, acertei Coloquei o vedante aqui Ou a junta Já montei ali Limpei os cantos aqui Que tava com óleo preto Peguei um pano com uma chave de fenda E limpei Pra cá também Dei uma acertada Agora é a hora Agora é a hora de montar as peças Do câmbio Então isso aqui vai aqui Assim Depois vai aquela peça Que tá na tampa pra cá E isso aqui Tão vendo que ela tem Ela tem esses Quatro furos E tem esse furo menor Em cima de um só Esse furo menor Ele alinha Junto desses Esse chanfro aqui Vou focar bem Tão vendo? Esse cortinho Bem ali Então eu vou Encaixar ela aqui Opa, ainda tá fora Aí Chegou aqui Chegou aqui Assim que ela fica Ó Bem encaixado Deixar a câmera reta Pra poder mostrar E ali Aqui tá a tampa Já limpa Lavada Eu não soltei O ajuste da embreagem Porque eu não vou fazer Nenhum serviço nela Então ela já tá na posição Assim eu deixei Depois eu vou soltar Só pra regular Aqui Do lado de fora Eu já tirei o retentor Foi só Puxar com a chave de fenda Limpei tudo O alojamento Olha como é que ficou Tirei Os dois guias Que vão aqui Um aqui E outro aqui Então eu já coloquei Aqui no motor Ali Ele ali E o outro pra cá Encaixar ele aqui Ó E boa Agora eu vou pegar A junta Que é essa aqui No motor Aqui na tampa Ela encaixa assim Aqui tinha silicone Tinha tudo É um trabalho lascado Pra limpar Mas eu não usei Gasolina nem nada Usei só Desengordurante Tipo veja Cifre Limpol Usei limpol Aqui Peguei na promoção No mercado Então aqui Vou pegar E vou encaixar Agora No No motor Passar ela Pra cá Ó Que essas guias Elas Apoiam a junta Pra eu poder fechar Aqui E aqui E aqui Se eu quiser Eu posso Passar um pouco De óleo Aqui também Que ela dá Uma segurada A peça Que tá encaixada Como eu mostrei A marca lá Agora eu pôr a tampa E se colocar Os parafusos Pra depois Eu colocar o retentor Do pedal Tá certo ali Tá encaixado Tá Tchau Tchau Feito Olha ali dentro O encaixe Da peça Da embreagem Tão vendo ali A bolinha Na peça Aí agora Depois que ele tava lá Eu soltei a porca Ele tava aqui Eu trouxe ele Pra cá Até o final Ele endureceu Aqui eu vou dar 45 graus Ou um oitavo De 360 Então ele tá aqui Tá duro Pronto Cheguei ele aqui Agora com o parafuso Nessa posição Eu vou travar Isso aqui É só por enquanto Depois que eu der Uma volta Tudo Eu vou fazer Um ajuste Mais fino Feito Agora é pôr óleo Pra testar Já coloquei os 800ml de óleo Agora eu vou pôr O retentor Esse aqui é um corteco Aqui ó Passar um pouquinho aqui só Pra ele entrar sossegado Pronto Mereger o dedo um pouco Aqui também Pronto Encaixar ele aqui 17 não entra Só o 18 Alinhou Alinhou Redondo Tomar cuidado Pra não estragar Feito Vamos lá Como é que ficou Encaixar ele lá Beleza Foi muito profundo Linhar ele ali naquele espaço Isso Desceu o parafuso Agora pôr o escape Pra testar Pra pôr o escape Aqui embaixo Ó Vai uma junta Que é Essa aqui Escape tá montado Com a junta Deu trabalho Lascado Porque um lado Tá sem prisioneiro Embreagem trocada Tudo certo Tirei Tirei os vazamentos Tirei os vazamentos também Tudo Melhorou bem Pra caramba Fiz alguns outros serviços Antes de finalizar Esse vídeo Vocês vão ver Mais pra frente Dá até pra olhar Aqui Tem algumas coisas Melhores E tem outras coisas E tem outras coisas Dentro do motor Que foi feito Mas não relacionado A embreagem Mas a parte De comando E lubrificação Dela Agora eu vou mostrar Como que ficou Moto ligada Tá em neutro Ó Vamos por primeira Sai um pouco Abafado o som Porque eu tô de capacete Primeira engatada Olha como que ela ganha Velocidade Vou reduzir Antes ela não fazia Nada disso Ela patinava Ficava ruim Não desenvolvia Agora eu vou sair Saindo uma marcha Mais alta Descer mais uma Ó Vai tranquilo Antes acelerava O giro subia E nada dela andar Então ficou bem Bem boa zona De dirigir De pilotar Nota é Pilotar é diferente de cá Mas ó Como é que ficou Eu vou sair Numa marcha mais alta Aqui na subida Ó Olha como é que ela desenvolve Antes ela subia Gira e não subia Ficou muito boa E tá aqui A bis finalizada Ficou Ficou bem melhor De andar De todas as vezes Que eu andei nela Desde que eu comprei E foram poucas vezes Porque ela passou mais tempo No conserto Do que Andando Essa foi a melhor Até agora Depois da troca Da embreagem E dos outros serviços Que vocês vão ver Ficou bonitinha Agora anda bem Não é só a estética Preciso dar um banho nela Colar os adesivos originais Dar uma alinhada Pra quem acompanha A saga da minha bis de leilão Vai Vai perceber Que ela tá Tá melhorzinha E é isso aí A embreagem tá trocada É É É uma coisa assim Essas motinhas Tudo é barato Mas tem coisa que Que eu acho Meio complicado De preço Essa embreagem mesmo Eu cheguei a ver ela Por mais de 600 Dependendo da marca É mais caro Que uma embreagem Do meu polo Pra vocês terem ideia Uma marca top Uma look Uma sax Então Essas embreagenzinhas Aqui Na minha opinião É bem caro Aliás Eu tenho É uma coisa Que eu tenho achado Em motos Um dia eu quero fazer Um vídeo sobre isso aí Tem muita coisa cara Numa moto Mesmo essas motinhas De entrada E na minha opinião Dura muito pouco Pneu Embreagem Tem umas peças Que são muito frágil Na minha opinião Sabe Eu acho que O carro no Brasil Ele é caro Mas Eu acho que Pelo padrão de montagem De uma moto Pela simplicidade Eu acho que a moto Ela é bem mais cara Que um carro Posso tá errado Mas É muito gostosa A sensação de andar de moto Nunca tinha tido Mas tem coisas aqui Que Que não me agradam Não Tá bom Se você gostou desse vídeo Não esqueça de deixar o seu joinha Se você quiser ver mais vídeos Como esse De dicas De manutenção De bizinha de leilão Se inscreva aqui no canal E se você tiver um instagram Me acompanhe lá também Arrobajoão.avr Um abraço E até o próximo vídeo 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 E até o próximo vídeo